Honre, respeite e valorize o seu marido. Saiba que para o seu marido viver um crescimento a qualquer nível, ele precisa primeiramente ser respeitado, honrado e valorizado dentro de casa. Pois dentro de casa é a base, a casa é o trampolim, o lar é o trampolim para qualquer instância da sua vida. Eu não deixo ninguém engomar a roupa do meu esposo, faço eu. Por quê? Vou contar-vos um segredo. Enquanto eu engomo, enquanto eu faço o vinco, eu digo para mim mesma, este é o vinco de um homem poderoso, este é o vinco de um homem chego de um são, este é o vinco de um homem grande. Constantemente fale palavras de bem e não de mal. Constantemente eleva o seu marido em palavras. As suas palavras são fertilizantes para o seu marido romper em qualquer área. Em qualquer área. Quando for servir o jantar, sirva como se viesse a servir um rei. Sirva como se viesse a servir um homem grande. Por favor, nenhum presidente, nenhum ministro, nenhum chefe merece mais honra do que o seu esposo. Ninguém. 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 Legenda Adriana Zanotto